Fala pessoal, aqui é Adolfo novamente, mais uma partida de CSGO, vamos ver como é que vamos pegar uma AWP aqui, que é mais uma paradinha, a última partida que nós jogamos aí, foi nada bem, só na última rodada aí que a gente conseguiu, eu consegui matar alguns, não foi lá essas coisas também, ó, coisinha não, já comecei tomando fogo já, aquecimento, vou deixar vamos com essa pistoleira aqui mesmo opa, ah, pessoal, mas já tô morrendo aqui já, tô tão ruim assim, já tô morrendo, pega a 5-7 agora, como é que tá aqui, é como sempre, né, fica nos últimos ali, haha como sempre, gente, fica nos últimos credo, vou enfiar essa cara aqui, quer ver oh, my god oh, my god, oh, my shoot toma 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 ai, caramba oh, my god oh, my god vitória dos TR, pessoal, os terroristas dos TR oh, my god não, não de pistola não dá, porque os caras não brincam, aí é sacanagem e eu que tô começando agora, não dá pra ficar brincando com esses caras jogando sério já é difícil, você imagina brincando, cara oh, eu vou morrer já, quer ver, ó como é que eu vou morrer, ó tô falando hum, morri legal legalmente mesmo mais uma vitória dos terroristas 2.0 reflux reflux vou pegar essa FAMAS aqui FAMAS 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 sei lá como que se fala isso FAMAS 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 é um lugar de lanche aqui na minha cidade oxe tô tirando aqui no no gente fina aqui, ó aí não dá, né vamos meter as caras aqui, ó vamos ver quantos que vai morrer apareceu apareceu, opa isso agora vai aparecer uns aí, quer ver ó e eu querendo ali, rapaz o outro já fuzilou já não não falta quantos? falta um tem que ficar de olho nele aí vai vir por aqui, ó ah, já fuzilaram o sujeito já cara pelo menos eu não morri haha pela minha dona eu não morri, cara hum, queria pegar uma uma arminha ali melhor tá bom let's go bora ta 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 hum hum opa o que eu tô caçando aqui vambora dois mol, né eu sei lá, eu fico, eu sou meio perturbado fico no meio desses ó morreu um caramba três contra um, pessoal três contra um já acabaram de tirar um cara ah, vou pegar a AWP já tiraram um cara já o cara ficou parado ali a bomba estourou e ele não foi pra guerra, não, ué não é bichão doido igual a nós se não é morre não é morre com orgulho quer ver, ó foi três, então vou ficar por aqui mesmo daqui a pouco vai aparecer uns quinhentos aqui, ó olha lá, já ta falando nossa, os caras são muito rápidos a bucina a bucina, sou muito ruim, cara acho ah, já morreu já, queria saber como que eu posso ser tão ruim desse jeito eu gostaria de saber que vocês me explicassem como que pode não consegui matar aquele cara, pelo menos eu não morri ele ficou em pé ali, cara oi, oi eu achando que o cara tava vivo tá de sacanagem comigo, cara esse cara tá tirando minha boca de tandeira e quem que vai aparecer primeiro oia vamos, vamos o que tá vendo isso? vai todo mundo pra lá e deixa ele sozinho aí o tiozão passa perto aqui porque o tiozão não é profissional já tô falando com você eu nem sei o que que aconteceu ali oxi ah, pelo menos um, né, cara pelo menos um, pô tá de sacanagem comigo, né, cara pelo menos um se não mata esse aqui também opa mais um ah, budina como que eu não consegui matar esse cara estou melhorando, pessoal estou melhorando vou pegar a WP de novo de novo de novamente de novamente vamos pegar essa WP de novamente tá ligado, meu louco vamos ver aqui, ó vamos tomar tiro aqui de novo vamos ver isso fica na olha só bota a carinha aí bota a carinha aí cara deixa tudo aqui sozinho, cara aqui eu tô meio desconfiado que eu fiquei sozinho aqui aqui eu tô meio desconfiado porque eu fiquei sozinho aqui e aí e aí eu tô meio desconfiado porque eu fiquei sozinho aqui Tem um ali Mas eu já nem sei pra que lado Que essa bomba tá Se tiver vindo pra cá é bom Acho que não tá vindo pra cá não Isso deve estar lá pro lado da B Oxi, oxi Oxi Ah, não acredito Um do lado, um do outro Eu era o último ou não? Então eles não estão me xingando não Pessoalho, pessoalho, pessoalho 4x3, pessoal Na verdade 3x4, né Como se diz 3x4 Pra eles Né Estão ganhando de 4 aí, maloca Vão ganhar de 4 aí Vão perder legal aqui agora, né Olha lá Ah, acabou a munição, cara Como que eu sou tão bom com esse negócio de munição Toma um Toma um Toma um Aí tipo assim Pensa que eu fui embora Ai, tomei Ai, morri queimado Não acredito Não acredito, cara Ah, pelo menos Eu matei um E dei Uma assistência 4x4, pessoal Vou ligar aqui pra ver quantos FPS está batendo Estão na casa dos 238 FPS 200 FPS Mais fácil Apareça então Ah, não apareça não Os caras já estão brotando Os caras já estão brotando Já ali Oh, my shit Nossa, matei um Ali no cego Aí, tô com 4% Tô com 4 de vida Agora eu vou tomar Porque eu tô com 4 de vida Ah Já virou, pessoal 5x4 Já virou Poxa, matei dois caras Eu não ganhei nenhum Dinheirinho pra poder comprar uma arminha Posso nem falar mais dessa A gente não Que com essa aqui Eu tô matando mais Que com as outras Os caras já jogam Uma granada Que já que Ah, toma Toma Belinquente Oh, my god Tem que ver aqui também Ó Antes de resolver Brotar ali Então tudo Ó Viu Fica olhando Fica olhando Fica olhando Já viu ele já Fica olhando 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 Bom, ta vindo um ali, então, vamos dar uma visualizada aqui, epa, aqui não tem nada, será? Ixi, a bomba ta lá pra cima, ta aqui ó, na verdade. Obrigado a eles brotarem aqui ó. Ah, mataram ele. Olha, 6x4 pessoal, pessoal, eu mesmo não fiz nada, não matei um, acho que matei um, se não me engano matei um. Vamos ver aqui, matei um mesmo naquela hora no início aqui ó. Foi aqui mesmo. Apareceu algum aqui, vai? Como é que vai ser? Vamos ver aqui. E depois está brotando tudo aqui por cima aqui. Vamos ver. 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 Vamos ver aqui. 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 Nem foi, ó. Nem foi, Joey. Eu tenho um de nossos lá já, cara. Vamos ver aqui. Um dos nossos. 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 Aparece então daqui Toma Acabou a munição Ah Queria demais também De hoje estou matando nove Ok 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 Isso aí pessoal Vocês são vencedores Olha só pessoal Já estou melhorando já De ficar sempre nos últimos ali Agora já fiquei em linha de seus quatro Então pessoal É isso aí Esse foi um vídeo rápido de hoje Espero que tenham gostado Se gostou curta Compartilha Deixa o like aqui pra nós Beleza Valeu Falou Abraço